Vamos fazer um vídeo diferente, é sobre conscientização ambiental. Acredita que agindo juntos, podemos fazer a diferença no planeta. Chegou a hora de perguntar, o que fazer para dar certo, né gente? Todos nós conhecemos o dióxido de carbono, o CO2. Aquele vilão que é gerado pela queima de combustível, fósseis, petróleo, carvão e gás natural. O que é um dos gases do efeito estufa. Contudo, nunca foi fácil culpar um país ou outro pela emissão de gases e efeito estufa. Nós estamos, gente, nesse ranking aí, no quinto lugar. Não tem concurso para só o Brasil, tem mais países envolvidos nisso, né? E temos que cuidar o mais breve possível. Os gases internacionais reconhecidos como gases e efeito estufa. Regulado pelo protocolo de guioto. Eu separei três aqui, gente. O dióxido de carbono, que é o que mais provoca o efeito estufa. O metano, o óxido nitroso e o hexafluoreto de enxofre. Então, se eu separei esses dois, gente, só para dar um exemplo. Esses aí são gases ultravioletinos. Então, gente, o projeto carbono global, formado por dezenas de cientistas internacionais, calculou que o mundo terá lançado 34 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera até em 2020. E nós estamos em 2021. Gente, vocês já pensaram? Isso aí na atmosfera é muito desastroso. Espera bem as autoridades. Cada um da gente tem que fazer a parte da gente. Eu mesmo estou fazendo a minha. Eu planto as aves e distribuo. Já tem mais de cinco anos que eu planto aqui. Todo dezembro, a semente do mogro cai aqui de frente. E eu planto e distribuo. Onde eu vou fazer os vídeos, tá? E os vídeos. Tem a árvore, eu planto. E distribui as plantas. Isso aqui, gente, é muito fácil. Você plantando uma árvore dessa, você está tirando a caixinha de longa vida do meio ambiente. Que isso aqui é uma caixinha. Vocês podem ver que eu cortei ela aqui e tirei as partes. Essa aqui, eu tirei para plantar a semente do mogro. Você tem que furar embaixo aqui para sair a água. Aí você me pergunta, ah, eu moro em São Paulo. Como que eu vou plantar? Você não faz caminhada? Em São Paulo tem muitos parques. Você faz caminhada. Os pássaros comem a sementinha lá em cima. E as que sobram caem no chão. Você pega uma sementinha daquela, vai até uma floricultura, compra uma terra, essas terras vegetais, põe na caixinha e leva para o seu apartamento e planta uma sementinha aqui e põe no cantinho do seu apartamento. Essa, quando ela estiver nesse porte, você leva ela e planta no mesmo parque. Você faz caminhada. Então, não existe desculpa, gente. Então, isso aí tem como a gente fazer a guardagem. Você já pensou quantos milhões de pessoas tem no nosso Brasil? Se cada um plantar uma arvinha dessa, quantos milhões de árvores, então, gente, cada árvore dessa absorve 163 quilos de gás carbônico, equivalente ao longo dos seus primeiros 20 anos. é muito gás, né, gente? O instante plantar mesmo e preservar a natureza, ajudar a gente. Nós todos fazendo a nossa parte, a gente vai deixar um país melhor para os nossos filhos. Aqui mesmo, eu recolho a semente da árvore que sobra do espaço, deixa o espaço também, essa que cai no chão, eu recolho elas e ponho em saquinho, desse jeito. Cada saquinho desse, tem três sementes. Essa semente, eu distribuí com os produtores rurais que aqui vêm da nossa empresa, eu distribuí elas, leva e planta. Sem contar, essas que eu planto aqui e eu mesmo levo e planto em algum canto por aí. E a sementinha aqui, cada sementinha dessa é uma árvore, aqui eu plantei cada um. Vai para vocês ver que tem tantas sementes. Isso aqui, eles levam, plantam e dentro de 20 anos elas estão a árvore adulta e estão colaborando com o nosso meio ambiente, ajudando o nosso planeta. Se esses gases na atmosfera, agrava o aquecimento global, fenômeno que é provocado pelo calor extremo, tempestades e secas pelo globo, pelo mundo, né gente? O Brasil está entre os cinco países que mais emitem gases de efeito estufa. E por isso, vale a pena lembrar, gente, o objetivo da calculadora não é apontar que sozinhos somos responsáveis. O Brasil sozinho não é responsável pelo aquecimento global. Pelo aquecimento global, né gente? O país sozinho não é responsável, tem mais responsável por isso, né? Por isso, gente, devemos refletir o impacto das nossas vidas. Faz a nossa parte buscando uma vida sustentável. cada árvore dessa absorve, gente, 163 quilos, é bom lembrar, de carbono. Se cada um de vocês plantar uma árvore ou uma semente, põe no cantinho do seu apartamento ou da sua casa, leva ela, planta num parque onde vocês vão fazer caminhada. Isso aí vai ajudar muito o planeta. Tá bom, gente? A árvore aí ela é responsável por essas mudas que estão aí. Se chama homógeno, ela dá semente em setembro, geralmente em setembro ela já dá semente. E os pastos comem a semente e eu vou lá e pego as que sobram e planto e arrumo as outras em uma saquinha para distribuir entre as pessoas para eles plantarem. Geralmente, essa árvore aí já tem mais de cinco anos que eu tiro semente dela e planto. Tem muita árvore dessas aí plantada por aí. Então, é isso aí, gente. As plantinhas estão aí. Preservar mesmo o meio ambiente e plantar. Todos os vídeos que eu vou fazer eu levo uma plantinha dessa, coloco nos lugares onde eu vou. Eu planto, eu planto mesmo. E preocupo com o nosso planeta também, viu, gente? Devemos buscar uma vida sustentável para ajudar a preservar esse planeta nosso. Cada árvore que desce é o sal de 165 dióxido, né? Do caso carbono e devemos preservar para a futura geração, viu, gente? Então, é isso mesmo. Aquele abraço a todos.